Oi galerinha, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar produtos que eu uso no meu cabelo, cabelinho loiro, e eu espero que vocês gostem, mas antes de começar já vai ali embaixo, inscreva-se aqui no canal. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro que eu tenho usado, que é o shampoo e condicionador. Então eu tenho usado esse aqui, esse kit, e eu tenho gostado bastante, eu acho que ele não seca o cabelo, e é bem famosinha essa marca, então eu gosto bastante, e é o que eu tenho usado. No próximo, eu vou falar desse aqui. Esse aqui é uma máscara matizadora roxa, pra tirar o cabelo amarelado, e eu tô usando ela há pouco tempo, eu fui comprar o meu, só que eu não achei, então acabei comprando essa, e a mulher da loja falou que é muito bom, e estão procurando bastante esse. Então é o Avora, deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Avora, é o Magic Purple, e é um gloss matizador, e ele tem o efeito matizador 3D. Eu tenho gostado bastante dele, ele é bem diferente do que eu tenho usado, porque máscara roxa resseca muito o cabelo, e quando eu passo esse aqui, não sinto que ele fica seco, então eu gosto bastante. Ele é bem potente, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado pra seu cabelo não acabar ficando roxo, mas também se ficar aí, bem tranquilo sair. Mas é bom sempre na primeira, aqui ele fala pra deixar... agir de 2 a 5 minutos. Mas o que eu faço é sempre, tipo, na primeira aplicação que eu vou... na primeira vez que eu vou usar ele, eu deixo um pouquinho menos, daí se eu ver que na próxima... se eu ver que eu preciso mais, na próxima eu já deixo um pouquinho mais. Uma das dicas que quando eu fui fazer o meu loiro, a mulher falou que se for uma máscara bastante potente, tipo, de roxo, é misturar com creme branco. Mas eu nunca testei, mas achei interessante a ideia. Então, esse que eu tenho usado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Hum, e ele é bem cheiroso. Então eu uso, eu aplico ele uma vez por semana, ó, e ele é bem, bem cremoso. Ele é bem cremoso e bem roxo. Então, eu uso ele uma vez por semana e eu tô gostando bastante desse. É... o próximo produtinho que eu uso no meu cabelo é essa máscara de hidratação, da mesma linha do shampoo, e eu tô gostando bastante dela. Eu nunca tinha usado, mas é uma máscara de hidratação profunda e achei bem legal. Eu sempre uso esse aqui depois do shampoo roxo, porque como, tipo, meio que seca o cabelo, eu acho interessante aplicar uma máscara depois. E é essa aqui que eu tenho aplicada. E eu tô gostando bastante dela. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aí, focou. Então é essa aqui. E eu tenho gostado bastante dela. É... o próximo produto que eu tenho usado... É... eu já mostrei esse aqui num outro vídeo pra vocês falando dele. É... eu uso esse aqui. Quando eu fui comprar, não tinha esse, que é o uso obrigatório, da Truss, blonde. E ele é pra tirar o... o amarelado do cabelo também. Só que uma coisa que eu achei dele, ele não é tão forte. Eu não sei se... acho que a ideia dele não é ser tão forte mesmo. Mas quando, às vezes, eu preciso tirar menos, não tá tão amarelado, eu aplico esse. E eu gosto bastante dele. Eu já falei num outro vídeo. Eu acho que ele não seca o cabelo, não deixa o cabelo seco. Então é um dos queridinhos aqui e eu gosto. E o meu já tá no fim. E aqui ele fala que tem recuperação imediata, com pigmentos violeta, nutrição, elasticidade e brilho. Então é um... esse é um dos roxinhos que eu uso também. Deixa eu colocar aqui pra vocês. E já tá no finalzinho, mas eu gosto bastante dele. Então é um... esse é uma ideia. Como o outro já é mais forte, eu acho interessante ter esse aqui pra você aplicar quando não tiver tão amarelado. Então eu gosto bastante desse. E esse é mais um dos que eu uso. E também é uma vez por semana. É um outro que eu uso. É óleo de coco. Eu já fiz um vídeo também falando de óleo de coco. E... nossa, eu adoro usar. Eu sinto que o meu cabelo fica baixinho. É... hidrata bem o cabelo. Então eu sempre aplico. Eu aplico uma vez na semana e deixo a noite inteira. Daí de manhã eu retiro. E sempre quando eu faço escova, eu sinto que o cabelo fica bem baixinho. Então é um dos queridinhos. E eu gosto bastante dele. E... nossa, um pacotinho desse aqui, acho que rende umas três aplicações no meu cabelo. E é super baratinho. É dois... acho que dois e cinquenta o pacotinho. Então eu acho que vale a pena ter. E é um que eu sempre tenho. Então eu adoro aplicar o óleo de coco. Esse é mais um que eu uso. E o último produto que eu uso é o Unique One da Revlon. Eu adoro ele. Eu... eu aplico ele sempre depois... é... sempre antes de fazer escova. Então eu gosto bastante dele. Ele tem um cheirinho muito bom. E ele tem vários benefícios. Eu peguei aqui... eu tenho já um novo que tá ainda na caixinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês os benefícios que ele tem. Então aqui ele tem dez benefícios. Ele repara o cabelo seco e danificado. Ele controla o brilho e o encrespado. Tem uma proteção térmica. Suavidade e sedosidade. Proteção da cor com filtros UVA e UVB. Facilita o uso da prancha. Surpreendente efeito desembaraçante. Mantém o penteado por mais tempo. Previne as pontas espigadas. E proporciona corpo e volume. Então eu sei que eu sempre uso antes da escova pela proteção térmica. E é um dos queridinhos também. Eu adoro usar ele. Como eu já tenho um... o meu já tá acabando. Então eu já tenho um na caixa aqui pra quando acabar. Esse aqui é azul. Mas tem um... acho que o azul e um verde. E o vermelho que eu tenho. Mas eles são as mesmas coisas. Ele só muda o cheirinho. Então esse aqui... Ai, não tem aqui do que que é. Mas acho que é de flor. É floral. Vou mostrar pra vocês. Então ele vem assim. E eu tenho gostado bastante dele. Ele é de espirrar. Então ele é... Então ele vem assim pra espirrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem... Ele é bem estilo creme. Não é aguado. Ele vem assim. Aí vem creme aqui. E daí você espirra... Eu espirro... E esse aqui é muito cheiroso. Eu achei que ele é mais cheiroso do que o vermelho. Então eu aplico na mão, esfergo e dou uma passadinha no cabelo. Eu gosto bastante dele. Então eu sempre tenho ele aqui. E sempre tô usando. Mas então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Sobre cuidados com o meu cabelinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar o like. E muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.